Entrevista com o atacante Ronald, autor de dois gols na vitória do Botafogo sobre confiança por 2x0 na última terça-feira. Ronald, a primeira pergunta, como você avalia sua atuação na vitória sobre confiança e se foi o seu melhor jogo com a camisa do Botafogo? Foi sim, procuro a cada dia, a cada treino, a cada jogo, buscar evolução para que eu possa ter mais confiança em entrar e fazer a jogada, arriscar, bater no gol e tentar também ajudar a equipe de alguma forma e eu venho trabalhando para isso. Legal. A segunda pergunta, Ronald, o Claudinei citou na entrevista o seu comportamento tático, o seu trabalho no dia a dia. O jogo de ontem é fruto do seu trabalho, a sua atuação na partida de ontem? É fruto sim, eu procuro escutar bastante o Claudinei, a obediência tática ali, não só ele como todos do grupo, meus companheiros ali de trás que veem o jogo melhor, procuro escutar eles, às vezes também perguntar eles a opinião e eu sou um jogador bastante tático, nos treinamentos eu procuro evoluir também isso, o Claudinei também dá confiança para a gente jogar, arriscar e fala, chegou ali na frente para mim ir para cima, derribar, não ter medo e também vem treinando com a gente aí, finalização, ajudando nessas partes aí, pô. E eu procurando escutar e a cada dia mais evoluir no cruzamento, no chute ao gol e eu estou cada dia mais querendo evoluir nesses quesitos aí. Ok, Ronaldo, já outra pergunta aqui, você já tinha feito dois gols em um único jogo, sua base foi no Internacional, depois você passou pelo futebol português e veio para o Botafogo, você já tinha feito dois gols em um único jogo? Já tinha sim, no Inter lá, no Sub-23 do Inter lá, no Campeonato Gaúcho eu já tinha feito dois gols, mas no profissional assim mesmo eu nunca tinha feito, só aqui no Botafogo mesmo. Ok, e como foi a jogada do segundo gol, Ronaldo? Todo mundo falando que foi um golaço, você teve paciência, tranquilidade para tocar por cima do goleiro, do Rafael, mas como foi toda aquela jogada que você antecipou a saída de defesa do adversário? Eu ia sair no lateral, aí eu vi o zagueiro virando o pé, aí fui anteciper lá, usei minha velocidade, que eu tenho de melhor, aí deu o tapa, aí eu ia tentar chutar a bola colocada à rasteira, mas o goleiro fechou o meu ângulo, aí eu fui lá e optei por dar a cavada e tive sucesso. Foi o gol mais bonito que você marcou na carreira até hoje, Ronaldo? O jogo mais importante, vamos dizer assim? Ah, para mim foi sim, foi o gol mais bonito, ainda mais no profissional, né, que eu nunca tinha feito um gol bonito assim, já fiz na base, mas que conta mesmo no futebol profissional, né, da base, fica para trás, que conta daqui para frente e espero continuar ajudando o Botafogo. Tchau.